Transa-som, transa-som Transa-som, transa-som Transa-som, transa-som Transa-som, transa-som Transa-som, transa-som Transações 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 Faded, so lost Faded, faded Sambulização, pancadão, sensação Pancadão, sensação Pancadão, sensação Pancadão, sensação Pancadão, sensação Pancadão da galera de Piri Piri O ritmo que você não quer Pensação 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 Pancadão, sensação Pancadão, sensação Pensação 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 Pancadão, sensação Pancadão, sensação Pancadão da galera de Piri Bancadão, 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 transa som A sequência que todo mundo gosta de dançar rola aqui Bancadão, transa, som Bancadão, bancadão, bancadão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Acesse DJ Da VinStyle, oficial no YouTube e curta as melhores músicas reggae do momento. Se inscreva no canal. E aí 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 A gente E aí 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 O romance diz a pecado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance diz a pecado A gente conversa sem os abalados Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é desigante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance diz a pecado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance diz a pecado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance diz a pecado Equipe RC Mix Desenvolvendo conteúdo em alta qualidade Pra fazer você dançar Super pancadão FW Pequeno no tamanho E gigante na qualidade E muito solteiro apaixonado A CIDADE NO BRASIL 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 I wish that my heart was made of stone Yeah, if I was bulletin I'd love you black and blue If I was solid like blue If I was at home I'd give you all my love If I was a break no more If I was at home If I was at home If I was at home If I was a break no more I'd walk I'd pay for the bulletin Letting it to live You're out of foolish Never mind the bosses Into the fire Break into the water If you wanna die I'd love you 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 Diamonds will shatter Beautiful than fire Into the force That's why you would love A Ione Exclusividade 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 Música 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 So when we get there, I'll be in a brand new house Música Make you a rockin' chance, and be your perfect spouse Música And I'll work hard, in its only store Música But there is no one there, so I'll be always home Música Oh you can shine over me Música Shine over me Música Oh you can shine over me Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E curta as melhores músicas reggae do momento A CIDATE DA E curta as melhores músicas reggae do momento A CIDATE DA E curta as melhores músicas para fazer Há uma relação A CIDATE DA A CIDATE DA E curta as melhores músicas CIDATE DA E curta as melhores músicas Incluindoナgica O que é isso? 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 Every time we say good funk we rehearse When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Oh, yeah! DJ William, o quarentão da Massa Regueira So when I watch you go, but I can't find the words Every time we say good funk, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Lovers in the night, though it's trying to ride We don't know how to run, but damn, we try But all I really know, you're where I wanna go The point of me that you will never die So when I watch you go, but I can't find the words Every time we say good funk, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Oh, yeah! Topsianos, bebês Rayoni Exclusividades Un millón para você Hello, sweet grief I know you will be the death of me Feel like the morning after ecstasy I am drowning in an endless sea Hello, oh friend There's a misery that knows no end So I'm doing everything I can To make sure I never love again I wish that I did not know Where our broken lovers go I wish that my heart was made of stone Yeah, if I was too late to you I'd love you like it took If I was solid like glue If I had a dime at home Oh, oh I'd give you all my love If I was a brick or bone If I had a dime at home Oh, oh I'd give you all my love If I was a brick or bone O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música You are the sun in my sky Even when the stars all die You are gonna make me shine You make me shine, guys I'm born in the red and red and red For all my life I will be by your side And I'll be there when you fall And there'll be no pain at all And I'll be in your shelter Your shelter from the storm And I'll be in your shelter I'll be there when you fall And if you are the only road Mother, you're not alone yet Cause I'll be in your shelter And shelter from the storm And I'll be there when you fall 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 Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Vem que pras quatro é louça A janela vai ferrer na rua Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem não me sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, insônia Pois quem não me sonha, quem vive realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo menos isso Cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor dos desfrazer e aurora É como um beijo ao gosto de hoje O que aprende cedo a fugir da lógica É como o maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só liga É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já fez função parece naqueles dias de chuva Que a lama atrapalha e o sol insiste em brigar A vida me drotava mais do que a viada escura Mas nem provocou a loucura É só uma realidade boa Se o banco de trás vira e vir Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro anos da janela vai tremendo A vida me drota Desculpa, me alombra Desculpa, me alombra Valtam, se a insônia Pois quem não me sonha, quem vive realiza Eu é bonível Desculpa, me alombra Me alombra Valtam, se a insônia Pois quem não me sonha, quem vive realiza Eu é bonível Esquerda que eu posso ser, mas pra ser bem sincera Não sei o que se acha, mas sei bem o que quero Não faz o que importa, outra partida espero Hoje eu ganho o mundo e depois um verdão de amarelo Viva seu sonho, foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Bancor de trás é barco longo Mas um residente dessa longa vida se guarda o caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando minha lomba Dizendo o fim de semana Carreta, articulada, firma, muda de cena E sempre te pergunto, quando eu já sei Se o banco se traz, vira ele Se eu já repeti várias vezes esse som Deu-te pras quatro, alô, se a janela vai tremendo Vou desculpar, desculpar minha lomba Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo livre Estou muito louca Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo livre Se o banco se traz, vira ele Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro, alô, se a janela vai tremendo Am I lost in your mind? I wanna know Am I losing my mind? Never let me go If this time is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere or never Apart but still together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone Unconscious mind Run right away Wanna feel one last time Take my pain Take my pain Take my pain away If this time is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere or never Apart but still together I know I'm not alone 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.